Olá a todos e a todes. Se apresente, Carolina. Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Carolina Iara, sou da Abrae, da Associação Brasileira de Intersexos. Sou do movimento de AIDS, né? Então, tô lá no coletivo Louca de Favirentes e na Rede Nacional de Jovens que Vivem com HIV e AIDS. E também tô na aglomeração do Partido Socialismo e Liberdade, do PSOL, lá na bancada feminista do PSOL, né? E aí eu estudo Ciências Sociais, né? Eu tô no mestrado, estudando na Sociologia e na Antropologia o acesso de pessoas negras com HIV ao mercado de trabalho, né? Acho que esse é um resumo, assim, do que eu faço, da vida e tal. Então, a gente vai pra primeira pergunta. O que é uma intersex trans e travesti? Explique pra gente. Explico. Eu sou, como eu posso dizer, às vezes eu brinco com algumas amigas que eu falo que eu sou a própria sopinha de letrinhas, né? Então, além de ser intersexo, né? De ter nascido intersexo, eu me identifico no mundo como uma travesti, né? Nessa identidade feminina, porém, é uma identidade específica, né? Daqui da América Latina, do Brasil, com relação a esses corpos trans específicos daqui, né? Então, eu tive uma vivência como travesti, enfim, bem na adolescência. Foi ali que eu me encontrei enquanto travesti, mas eu não pude, depois de 18 anos, continuar com essa vivência por conta de acesso ao emprego, uma série de questões, né? E aí, voltei, né, pra uma condição de performance de gênero masculina pra conseguir trabalhar, conseguir fazer universidade, né? E aí, somente no ano passado que eu, entre aspas, me transicionei socialmente, né? Que a transição pra pessoas intersexos é social, né? E me transicionei socialmente pra essa identidade de travesti de volta, que já era alguma coisa que eu já tinha refletido desde a adolescência, né? Então, isso, pra explicar melhor pras pessoas, né? Como intersexo é uma condição biológica, uma identidade até, só que é biológica, eu posso ser intersexo e posso ter uma outra identidade de gênero, né? E aí, no caso, eu me identifico como uma travesti, né? E aí, por isso que tem essa diferença do gênero, né? Do como você se vê no mundo e do sexo biológico, né? Que aí pode ser o intersexo ou o endossexo, né? Basicamente isso, assim. E ainda tem uma outra letrinha que eu faço parte, que é a letra B, né? O subsexual. Então, ainda também tem isso, né? A galera fica meio assim, né? Quando me vê, sei lá, fala, ai, tô com um crush, né? As pessoas já pensam que é um homem, né? Em geral, tem bastante homens mesmo que eu me relaciono, eu já me relacionei, mas também teve mulheres, né? Mulheres trans, travestis, enfim. E aí, o pessoal fica meio desnorteado, né? Com tantas letrinhas, assim. E aí, e como você sente a sociedade em relação a você? Vamos falar de sociedade no modo geral, né? Como você sente? Olha, é... Aí tem dois fatores, né? Tem a bolha que a gente vive, né? Então, os espaços que eu, sei lá, que eu frequento acaba virando uma bolha, né? Então, de um lado, essa bolha te dá certas proteções, né? De outro lado, você, além de ficar um pouco apartada, né? Do resto da sociedade, assim, no dia a dia mesmo, né? Você fica mais ali na sua bolha, quem pensa mais ou menos as mesmas coisas, os mesmos ideais, ao mesmo tempo que existe essa exclusão, existe também algumas coisas da sociedade que acabam acontecendo mesmo dentro dessa bolha, né? Então, por exemplo, eu tô num mestrado em ciências sociais numa universidade federal e eu, além de, assim, a universidade federal do ABC, por exemplo, ela teve um aumento significativo de pessoas negras em seu corpo de alunos, em seu corpo docente. Mas, isso mais na graduação, né? Na pós-graduação, isso diminui um pouco. Então, não tem tantas pessoas negras já, né? E aí, tem essa questão racial pra mim. Além disso, tem a questão de ser travesti, né? Ser uma pessoa trans. E, assim, eu conheço pouquíssimas pessoas trans que estão na pós-graduação lá na federal do ABC. E, no meu curso, no meu programa, eu sou a única, né? Então, essa coisa de ser a única em muitos espaços é bem pesado, né? Ser a única pessoa trans, a única intersexo, pelo menos que sabe ser intersexo e que se assume intersexo. Então, essas questões são difíceis, né? São difíceis. Embora que também tenha isso, eu vou ter acesso a uma série de coisas, né? Como direito a salário, porque eu sou funcionária pública da Prefeitura de São Paulo, trabalho na Secretaria de Saúde. Então, não estou na prostituição, como a maioria das pessoas trans, como a maioria das travestis e mulheres trans, né? Sobretudo. Então, é um lugar, assim, contraditório na sociedade, né? De eu ter alguns acessos, eu não gosto muito da palavra privilégio, mas eu tenho alguns acessos que a maioria das pessoas trans não tem, mas, ao mesmo tempo, tem essas contradições, né? O tempo todo, essas especificidades, essas exclusões da sociedade também batem a minha porta, né? E acabam me lembrando que a minha exceção, a exceção, a regra, acaba mostrando como que é a regra para a maioria, né? É uma exceção que deixa para mim muito escurecido, muito explícito como que a sociedade é, né? E mais um agora, como é que fica a questão afetiva, relacionamento, por namoros, por você ser intersexo, trans e travesti e bi. E assumir a sua condição. E assumir a sua condição. E militar. E militar também, né? E militar, e estudar, e pesquisar, e ficar louco no mestrado. Isso. Explica para a gente toda essa mesclagem. Então fica um crush. Olha, tem uma... Ainda eu vou ampliar mais uma coisa, né? Porque tem a questão do HIV, né? É, isso que eu acho. E na questão afetiva também isso influencia, assim. Como eu disse, eu vim de muitos, muitos anos, né? Parece que eu tenho muitos anos de vida, né? Tenho só 27 anos, mas nove anos de militância, então desde os 18 que eu estou aí, seja em movimentos sociais, mais solta, seja em... Agora, principalmente, né? Mais incorporada em associações, instituições. Digamos que toda essa trajetória me fez ter uma rede, assim, que eu chamo de rede de afetos, né? Uma rede de amizades, uma rede de pessoas que estão comigo, uma rede de... Enfim, de pessoas que eu saio para o rolê. Agora não, né? Porque tem quarentena, mas assim, antes, né? De ter os lugares que eu frequentava para... Enfim, para ir para a balada ou... Enfim, até mesmo eu já frequentei clubes de sexo, coisas nesse sentido. Nunca tive nenhum problema com isso, nenhum pudor com isso, né? Então, a minha vivência com a sexualidade eu vejo como bastante livre, assim. Embora que, por exemplo, eu estou voltando a fazer terapia agora, né? e tal, tem várias questões específicas para as pessoas intersexo, né? Por exemplo, de eu ter tido uma genitália completamente padronizada em cirurgia, uma genitália pensada, né? Na cabeça da ciência médica para uma pessoa do sexo masculino, né? Embora que a gente pode problematizar, não é bem isso, isso não é natural como é desenhado, mas foi isso que aconteceu comigo. Então, tem todas essas questões que eu procuro trabalhar, né? Tenho procurado trabalhar para a aceitação do próprio corpo, para não ter inibição, essas coisas, né? Mas, em geral, eu costumo dizer que eu consegui essa rede de afetos, assim. E aí, dentro dessa rede de afetos tem os crushes, né? Tem as crushes, então, tem um... Inclusive, essa bissexualidade minha, eu descobri através de birromanticidade, né? Que aí tem uma discussão que o romance, o romantismo, não necessariamente ele vem grudado com a sexualidade, com a prática sexual, né? Então, primeiro eu me descobri uma birromântica, né? De se apaixonar por mulheres, por travestis. Então, crushes, travestis, crushes mulheres também já tive. Relações de bastante afeto, que tem uma relação até hoje, assim, de muito afeto com uma esposa e irmã que eu digo que tá no Rio Grande do Norte. E uma sexualidade também ativa com homens também, né? Com homens, com travestis, com pessoas não binárias. então eu me vejo bem aberta, assim, nesse sentido, em estruturas relacionais em geral não monogâmicas, né? Também não vou falar que há, né? Não há monogamia completamente na minha vida, não se trata disso. Mas eu procuro outros estilos relacionais menos tradicionais, né? Carol, então eu falo assim, você realmente perpassa todas as letras, é porque se a gente for pensar no LGBT, QIAP+, você vai no mais, você vai no P de Polipan também, você vai ultrapassar. Isso é ótimo. E eu fico pensando no próprio movimento intersexo, o acesso, assim, pelo menos os ativistas que mais se mostram na militância, a gente, você sabe, né? A gente tem poucas otimistas negras, entendeu? E eu fico pensando, e a gente sabe que não tem menos intersexo negro, conheço várias e várias que não querem se mostrar e eu fico pensando o porquê, né? E aí eu queria que você falasse um pouco da militância, qual que é a tua militância? As suas militâncias, né? São várias. Sim, sim, são várias. Bem, o que eu posso destacar do que você trouxe, né? Só pra falar muito rapidamente, é que o racismo já é uma coisa tão desafiadora, né? No sentido de você conseguir sobreviver num país tão desigual, tão racista, que aí as pessoas, primeiro, primeiro que elas às vezes não conseguem nem ter acesso ao ativismo, né? Não conhecem, não chega até elas. Esse é o primeiro ponto, principalmente nas periferias. E também tem um outro ponto que eu tava conversando com um amigo trans esses dias, que é sobre a dificuldade de querer mais uma opressão pra si, entendeu? Pelo menos publicamente. A pessoa sabe que aquela opressão está ali às vezes, né? E que ela vai sofrer da mesma forma, mas o desgaste de se publicizar aquilo, ou o medo de que aquilo vire público, e aí a pessoa já pensa, bem, eu já sou uma pessoa negra, eu já tenho que passar pelo racismo, e ainda vou ter mais essa questão, isso eu acho que o racismo dificulta muito pra que as pessoas consigam, inclusive, estar no movimento LGBTI+. Inclusive porque uma parte do movimento LGBTI+, o mais hegemônico, principalmente a letra G, ainda reproduz um racismo, que a gente tenta resolver internamente na comunidade. Então tem todas essas questões. As minhas militanças, resumidamente, aquilo que eu falei no começo, muito uma militância acadêmica, também pesquisando como que é pra esses jovens e essas jovens que vivem com HIV conseguir sobreviver, conseguir acessar o trabalho, conseguir emprego, meu mestrado é isso. E aí eu quero, é um estudo qualitativo, mas eu tento ver como que é diferentes vivências da pessoa trans, da pessoa cis, mulher, são pessoas negras, todas elas, mas dentro dessa negritude, como que se inscreve a diferença, dentro da própria negritude, e jovem. então tenho essas militâncias como pesquisadora, como pesquisadora também já escrevi coisas sobre intersexualidade, sobre travestilidade, já escrevi também na poesia, estou começando a entrar mais na poesia também, então também tenho essa veia da literatura, estou escrevendo um romance que fala sobre sexualidade, sobre negritude, sobre HIV, um romance mais espiritualista, mais na linha de umbano e candomblé, das religiões de matriz africana, e além dessa parte intelectual, dessa parte escrita, tem as coisas que eu faço parte, como da própria Abrae, como membra da Associação Brasileira de Intersexos, a parte política, diretora da Abrae, exatamente. Diretora! Eu falo membra, para não ficar uma coisa, ela está se achando que é diretora da Lula. Ela está da diretoria, cofundada cofundadora. Cofundadora, exatamente. E de estar em outros espaços, no coletivo Louca de Favirense, eu já fiz e faço muita coisa relacionada a ativismos em AIDS, ativismos em saúde LGBTI+. Esses dias eu estava num conversatório da Claxo, para discutir na América Latina e Caribe, como é que se faz essa coisa do ativismo na pandemia. Então, é uma presença mesmo nos movimentos sociais, tentando juntar a militância acadêmica junto com a militância mais de movimento social mesmo, de articulação política. política, por isso que eu estou no PSOL também, por isso que eu estou numa bancada feminista do PSOL, um projeto político, inclusive para a cidade de São Paulo. Então, eu tento misturar essas coisas, já que meu corpo mesmo já nasceu tão misturado, tão amplo, tão diverso. então, eu também tento expressar isso na minha militância, né? É o que eu busco fazer, mais ou menos isso. Agora, para encerrar o vídeo, tem algo mais que você gostaria de falar? passar seus contatos, suas redes, para quem quiser te seguir. Olha, vai nas redes que eu faço parte e na minha rede pessoal. Então, as redes que eu faço parte, que são dos movimentos sociais, eu esqueci de falar do coletivo Prisma Dandara dos Santos também, que eu também agora estou fazendo parte lá da UFA BC e a gente está fazendo um projeto Sobreviver, que é um projeto de ajuda a pessoas LGBT e mais na pandemia. Então, a gente está fazendo entrega de comida, de mantimentos, de produtos de limpeza, essas coisas. Então, arroba Abra Intersexo, tudo junto, que é o Insta da Abrae, arroba louca.d.efavirense, com Z no final, que é o coletivo que eu faço parte, arroba bancada feminista PSOL, também, tudo junto, minúsculo, Insta da bancada feminista do PSOL, e o meu Insta é o arroba acarolina Yara. Tudo junto, em letra minúscula. E aí, vocês podem me seguir lá, entendeu? O Facebook é a mesma coisa, também, é arroba acarolineara. E, em geral, eu faço tanto discussões políticas, como também posto poesias, fotos do cachorro, também. E aí, quem quiser, pode me seguir lá, que vai ser um prazer, a troca. E eu vou deixar uma, assim, uma observação final, minha. Eu vejo, assim, você, sabe aquela frase, meu corpo é político? Eu vejo isso muito forte em você, e tão nova, sabe? Já uma propriedade pra falar, pra se posicionar, que é muito raro isso. Uma pessoa, assim, mais nova, e a gente vê toda essa propriedade, aquela questão de militância de tudo mesmo. Parabéns! E a gente quer agradecer, né, por ter aceitado o convite, né, muito obrigado. Eu que agradeço o convite, e a gente tá aí pra sempre trocar, sempre ter uma conversa bacana, certo? Muito obrigado! Obrigada, moça!